Compartilhando mais um pouco aqui da minha leitura, recentemente eu li o livro do Michael Gladwell, que é Davi e Golias, que ele fala que algumas desvantagens, se elas forem bem trabalhadas, elas podem se transformar em uma vantagem. Então, o título do livro é a história bíblica de Davi e Golias, que Davi teria todas as desvantagens no campo de guerra lá, porém ele conseguiu vencer o gigante, que tinha muita experiência em guerras, o gigante Golias. E o Gladwell vai falar que a gente está vendo essa história de um ângulo errado, porque o Davi era muito habilidoso com a funda, que era um instrumento que ele usava, a funda é como se fosse um instrumento para lançar pedras. E Golias estava esperando um conflito armado de espadas, então ele queria um conflito de proximidade, porém, Davi não estava usando as mesmas regras, ele estava lutando à distância com a funda dele. Então, ele conseguiu lançar a pedra em uma velocidade super rápida, porque ele era muito hábil. E Golias, como era um gigante, naquela época era descrito como gigante, mas ele tinha várias doenças relacionadas à altura dele, como tem várias pessoas hoje com doenças de gigantismo, por exemplo. Ele era muito grande, mas a visão dele era ruim, ele não tinha uma habilidade muito boa, ele só tinha força. Então, quando ele foi atingido pela pedra, foi um alvo fácil para o habilidoso Davi com a sua funda. Então, é isso que ele vai falar sobre nesse livro. E um exemplo que não está no livro, mas eu acho bem interessante a gente citar, é o exemplo da Netflix e da Blockbuster, né? Quem se lembra, a Blockbuster era uma empresa de aluguel de DVDs, na época muito famosa, e ela tinha um mercado inteiro, né? O mercado de aluguel de DVDs era inteiro da Blockbuster, ela tinha um market share muito grande, e ela teve a oportunidade de comprar a Netflix lá no comecinho, quando a Netflix era apenas uma startup. Mas só que eles não viram o potencial do streaming, eles não viram como você assistir um filme pelo computador seria diferente. Então, eles não conseguiram prever o mercado, o crescimento do mercado com as TVs smart, com os smartphones, e tudo isso que a gente utiliza para assistir os streaming. Então, o resultado foi que a Netflix não jogou com as mesmas regras da Blockbuster, né? Eles não eram concorrentes, apesar de estar praticamente ali no mesmo mercado, né? Global, eles estavam jogando com regras diferentes. E hoje em dia, a Netflix é uma das maiores empresas americanas, e a Blockbuster faliu. Então, essa é uma lição que a gente pode aprender no livro. Recomendo muito bom, da Vigolias. Eu vou colocar, inclusive, eu sempre deixo os livros que eu falo aqui, o link aqui embaixo, para você ver na Amazon. Então, essa foi a dica de hoje.